E aí meus amigos, aqui é o canal EDS.br, tecnologia e informação para vocês. Olha só, vamos conhecer hoje um pouco do Fightcade, que é basicamente um software para emulador que possibilita você jogar online os jogos emulados através de ROMs. Para quem não conhece, o Fightcade aí ele é muito utilizado para contras. Principalmente a galera que gosta de jogar uma partidinha contra, lembrar os velhos tempos daquela disputa entre um e outro, entendeu? Lá nos fliperamas antigamente, até nos videogames, né? Mais popularmente conhecido aí nos fliperamas. Então aqui, basicamente, gente, o que que eu vou fazer aqui? Acessando aqui o Fightcade, né? Vamos fazer o download dele, vou deixar esse link aqui na descrição para vocês. A gente faz o download aqui, no caso aqui para Windows, né? Tem para Mac e para Linux. Eu cheguei a testar ali no Linux, Linux, não consegui fazer ele funcionar, tá? Conseguindo fazer ele funcionar, eu mostro para vocês que eu também gosto muito do Linux, mas no Windows ele funciona muito bem. Então clicando aqui, faz o download dele. Vou jogar ele aqui na pastinha Downloads mesmo. Rapidamente ele vai concluir aqui aqui o download. Aí, agora ele terminou de baixar, agora ele vai aceitar. Então em Yes aqui. Aí, basicamente aqui ele vai jogar o Fightcade em uma pasta. Eu não sei porque ele tá jogando aqui num drive aqui para mim, mas ele tá querendo jogar aqui dentro da pastinha aqui dos meus documentos. Mas eu vou jogar ele numa outra pastinha aqui que eu quero. vou jogar ele aqui justamente no C2 pontos aqui. Não consigo criar a pasta. É, nós vamos criar uma pasta. Na verdade eu vou jogar ele aqui no E2 pontos, mas eu já tenho uma pastinha chamada Fightcade aqui que ele tá instalado e funcionando. Vamos jogar ele aqui numa outra pastinha e eu vou jogar ele aqui como Fightcade 2. Beleza? Vou minimizar aqui. Vou jogar a letra D aqui, Fightcade 2. Mas para vocês verem aqui a primeira instalação. Beleza, ele vai descompactar. Vai concluir a instalação e vamos abrir o Fightcade aí aqui já para vocês já para vocês verem. Eu tenho um controle da padrão Xbox aqui, tá? Ele é sem fio. Então ele facilita bastante aí a minha vida aí nos contos. Estou para comprar o controle arcade, né? Mas... crise econômica, sabe como é que é. Então complica a vida de todos nós, né? Vou minimizar aqui. Vamos aguardar ele concluir esse setup. Ele tá extraindo aqui o DirectX Runtime. Eu já fiz a instalação dele já na outra instalação, mas vamos ver aqui se vai precisar instalar. Tá quase chegando lá, hein, galera? Quase chegando lá. Por causa que eu estou usando o Windows 11, tá? Meu Windows 11 está extremamente atualizado. E vamos que vamos. Ok. Conclui a instalação do DirectX e deu sucesso na instalação aqui do Fightcade. Vamos abrir o Fightcade aqui pela primeira vez para vocês verem. Beleza, ele já carregou. Na verdade, ele pegou as configurações que eu tinha antes, tá, gente? Então, como eu já tinha configurado ele e já tinha uma outra instalação, ele acabou capturando essas configurações. Vamos ver aqui na parte de ROM Folders, vamos ver se ele está apontando para a pastinha de ROMs do Fightcade 1 ou do Fightcade 2. No caso é que ele está apontando para o Fightcade 2, correto? Beleza? Então, se a gente clicar aqui nos jogos aqui que ele já está colocando aqui, para o tipo de Go Fight, vem aqui em Test Game, ele dá erro porque ele não está localizando as ROMs. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar, eu vou pegar aqui do Fightcade 1, todas as ROMs aqui que eu tenho, do Tekingle Fight aqui, ó, que eu já havia baixado previamente. Para baixar ROMs para o Fightcade é muito simples, tá? Pode pesquisar no Google aqui, você vai achar bastante ROMs para isso, tá? Vamos ver se ele vai funcionar agora. Vou copiar tudo, porque está faltando mais coisa ali. Vou copiar a pastinha de ROMs. Esse som é geralmente o pessoal pedindo contra, tá? E tudo. Beleza. Vamos aqui novamente, Test Game. Vamos. Vamos. Vou fechar ele e vou abrir de novo. Vou executar ele agora como administrador, tá ele? Uma piscada de tela aí quando dá acesso administrativo no Windows. Isso é legal, às vezes é chato. Atualmente não gosto muito. Beleza, vamos testar novamente aqui. Single fight, nossa, pegou. Tá 2002 aqui. Sensacional. Todas as roms aqui. Ok. Home Folder. Tá meio perdidão, hein? Tá meio perdidão, meu filho. Tá sabendo aqui. Também, né? Eu clico no negócio. Aponto. Não salvo. Agora ele vai... Tem que reconhecer, né, meu filho? Tem que reconhecer. Tem que reconhecer a brincadeira comigo, né? Aqui. Ok. Vamos botar contra aí você. Deixa eu ver Ah, garoto Então ela lá Vamos dar até um play aqui Na C97, só pra gente ver Se ela vai carregar King of Fight 97 Agora tem um outro problema Todo jogo, uma vez iniciado Ele fica meio perdidão aqui Com relação ao mapa do controle Ele não reconhece Tudo bem, ele vai reconhecer o Windows O Drive ali e tal O controle está instalado Vai vir aqui em Input Map Input A gente vai botar aqui Play E1 Em vez de ser Keyboard Que é teclado Joystick 0 E aqui a gente vai começar a configurar Play E1 com E aqui seria Créditos Play E1 start Tem que fazer isso Um problema que ele não é universal Tem que fazer pra todos os jovens Select se tiver Bota aqui no select Up Down Left Right E agora os botões 12, 2, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7 e 7 e 7, 8 e 6, 7 e 7. 7 e 7 a 8 e 7. 900 Pô, cara, o que você dá no 97 são as melhores, sem dúvidas, as melhores. A gente tá atrás no jogo, a gente tá aqui no bloco. Aí você pode maximizar aqui. Dá um crédito aqui pra gente começar a dar brincadeira. Tá aqui só testando o jogo, tá? Não tá rolando nenhum contra. Vamos ver se a gente pega um contra aí, mas aqui só pra vocês verem. Qualquer personagem que vocês verem que tá funcionando. Beleza! Toma lá! O Fátima do T7! Toma, garoto! Toma, filho! Toma! Tomeiro de cima! Tomeiro de cima, garoto! La, mar хорошо! Toma, vou pegar você! Toma! 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 Então 97, ó, configurado, beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos vir aqui na 97, dá pra jogar um contra aqui, vamos ver se a gente consegue botar um contra aqui. A gente vem aqui, tá vendo? A gente tá nessa sala aqui, né, ele mostra aqui os jogadores que estão online, né. Já tive um pedido aqui de contra, mas não, 98, a minha 98 nem tá configurado aqui o game aqui, vamos entrar na 98. Beleza, vamos carregar aqui, mais uma vez o que acontece aqui que eu falei pra vocês. O jogo está desconfigurado, vem aqui em input, mapping, novamente. Vou fazer isso pra todo mundo, tá, gente? Select. Não vou fazer conta. Tal. Deu ruim aqui, ó. Y, é, Y negativo e positivo. E aí é bom sempre testar o jogo antes, porque se a gente não testa, na hora do contra, não tem como ficar testando, né. Vai ficar apanhando, o cara não vai ficar esperando. Você tem que tapar o game, entendeu? Beleza. Voltar qualquer personagem aqui. E aí é bom. Vê que jogos. Tão massa, né. Tá funcionando. Não perdoou. Cara, a máquina por lá que fica fraca é bem a arma Ih, ele fica configurado Vamos sair daqui Vamos tentar jogar um contra aqui, né? O cara chamou aqui, ó, alguém Chamei ele Vamos ver se ele vai aceitar Aceitou, aceitou Vamos mandar aqui liberar o Fire aqui do jogo Dos Fire liberados Cabratão Olha o cara aí, olha o cara aqui Olha o cara aí Olha o cara aí Olha o cara aí Olha ele Já joguei com esse cara já Já joguei com esse cara já Olha o cara Tá, até que dá pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Temos travadas Complica um pouco Acho que o jogo dá uma gargalada Traga Uh, garoto Apanha da Shermie agora, meu filho Ah, pô Tô batendo e o cara tá me agarrando Aparo com isso Ah, pô Boa na Mascota Boa na Mascota Boa na Mascota Boa pra você aprender É isso. Ainda, eu vou atirar. Iori, Iori é demoniado. Ele é demoniado, Iori. Pega, ninguém. Pega. O cara que sabe o que ele ganhou, vai ficar nesse joguinho, joguinho sujo. É isso aí, meus amigos. Para vocês verem aqui o Fight Cage, tem aqui o Test Game e o Training Game. São outros modos de você usar e testar o jogo. Você pode clicar na lupazinha para localizar novos jogos. O importante é que você tenha a ROM instalada. Por exemplo, eu aqui tenho todas as Tink of Fights aqui. Vamos botar aqui. Para vocês verem, faixinha ROMs aqui, eu tenho a 2001 e a 2003. Vamos botar aqui, Foff 2003. É importante saber que é Arcade FC1 e Arcade FC2. Tem que ser FC2. Mas para poder adicionar aqui só pode 3, eu tenho que tirar uma. Eu venho aqui, tiro, clico em Join, ela vai vir para cá. Vamos testar ela primeiro e configurar os botões. Depois de passar em um terrenho aí nas outras versões aí o pessoal é tudo viciado. Dá um Map Game aqui de novo. Trabalhinha, né? E o controle já está reclamando aqui que está sem... E aí, né? E aí, né? A versão foi terrível essa versão aqui. Um personagem muito estranho na escrita. Um personagem muito estranho na escrita. e aí, né? A velocidade dele parece que vai se está agarrada. A velocidade dela parece que tá agarrada. Ai, ai. Vai, vai, vai. E daqui. Vou botar aqui Cof 99 De novo Select aqui não precisa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou botar aqui o clone Tá percadado Tem aqui minha trilha, é quarteto Só que você não engana a chunga com uma ajuda Ah, esse golpe era muito bom Tá percadado Tá percadado Ah é? A esquiva aqui era atrás de frente Tchau Deixa eu fazer isso Tres pra frente Tinha esquiva A esquiva pra trás Não tinha esquiva A esquiva pra trás Tinha esquiva pra trás Faltar o nome do T-Rex. A gente vai passar o nome do T-Rex, não é? Faltar o nome do T-Rex. Faltar o nome do T-Rex. Faltar o T-Rex. Nossa, a velocidade dele é boa, comparado com as outras, mas... Lá, não sou! Ah, essa é o cara muito boa! Tomou o garoto, tomou. Bem, é isso aí. Vou encerrar aqui por hoje. Eu tenho que agradecer. E se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe aqui no canal. Muito obrigado aí por tudo aí. E vamos marcar um contra. E se você chegou até aqui.